Esse vídeo aqui é um pouco diferente. Eu criei um conteúdo exclusivo e esse vídeo é para informar você sobre esse conteúdo que eu criei. É um conteúdo sobre participação em concursos de fotografia, maneiras de você ter sucesso em um concurso de fotografia. Eu participo de concursos e associações de fotografia desde que eu entrei na fotografia de casamento. Estou já há 7 anos como fotógrafo de casamento e nos últimos 6 anos eu tive mais de 100 premiações na fotografia de casamento. Eu quero compartilhar com você um pouco do meu método, de como eu faço para participar, do que eu analiso antes, como é a minha forma, o meu processo na hora de escrever uma fotografia e eu separei isso em 10 formas para compartilhar com você. O conteúdo você pode acessar através do link que está na descrição desse vídeo ou apertando o botão que vai aparecer agora aí na sua tela. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de muito valor para você que tem interesse em participar de concursos de fotografia.